Nos oito anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das relações exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da UNASUR e da CELAC e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro. Mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser residida. Uma frase resume tudo o que sinta. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou.